Gilão. Nome de rio. Nome de rádio. Para sintonizar navegando. É o dia do Mercúrio. Marca assim o meio da semana. É o meio da semana. Meia missão cumprida, falta o resto, não é? É um bocado assim. Bem, então vamos lá. Olha, semana passada estivemos aqui a falar do mar e de afogados com poemas e com a sagras. A sagras, a sagras gostei. Sim, senhor. E esta semana vamos continuar com coisas relacionadas com a água. Sim, ok. Mais concretamente, neste caso, com a ria formosa. Ah, isso é top. Isso é muito nosso. Mais concretamente, os cavalos marinhos. Ah, gosto. Os cavalos marinhos, enfim, tenho aqui alguns apontamentos que eu te fui investigar. Enfim, aqui a nossa zona é típica por dois animais, um marítimo e outro terrestre, não é? Os camaleões cá fora. Sim, sim, sim. E os cavalos marinhos, mais na água. Na ria, na ria. Eu não sei, sinceramente, qual deles é que... Ambos estão em risco de extinção, não é? Sim, exatamente. Em risco de extinção. Eu não sei qual é que está mais próximo da extinção, sinceramente, não sei, porque não tenho, não tenho, no caso do cavalo marinho, não tenho, do, perdão, no caso do... Do camaleão. Do camaleão, não tenho dados, não faço ideia nenhuma quantos camaleões aqui há. Sim, sim, sim. Não tenho ideia nenhuma. Bom. E, em termos de números, o cavalos marinho também não faço ideia. Claro, sim. Enfim, as informações que eu tenho aqui... Mas em ambas as situações, algumas coisas têm sido tentadas ou feitas? Não, eu tenho aqui um, digamos, um historial, mas eu não sei, este historial que eu investiguei na internet, não me diz quantos cavalos é que eu não faço ideia. Sim. Então, talvez começar por dizer que o cavalo marinho é um nome genérico. O nome da espécie é hipocampus. É, gosto disso. Tá? E ao qual pertencem, imagina, 37 espécies conhecidas. Ou seja, 37 variedades de cavalos marinhos. Até não são muitos, porque há algumas espécies que então... Sim, mas 37... 37 é qualquer coisa. É obra, não é? E este termo, hipocampus, é um termo que deriva do grego. E é uma palavra que tem duas componentes. A palavra hipos, que em grego quer dizer cavalo. E a palavra campi, que em grego quer dizer monstro marinho. Ah. Não, ok. Não é? E realmente, os cavalos marinhos têm um aspecto, têm uma aparência um pouco incomum. Não há dúvidas. São uma fofa. Mas monstruosa, não. São uma fofa. Não, está bem. Mas pronto, origens, origens, sim. Ok. E, portanto, apesar deste animal ser há muito tempo conhecido pelo seu aspecto, enfim, bastante peculiar e características biológicas também distintas, ainda há muitas dúvidas acerca da sua sobrevivência, do seu crescimento, reprodução, movimento, etc. Ou seja, ainda há muita coisa por saber em relação aos nossos amigos cavalos marinhos. É verdade que são conhecidas algumas curiosidades da sua ecologia. Não há dúvida nenhuma, não é? Por exemplo, e se calhar a maior parte das pessoas não sabe, o facto de, é o macho que dá à luz os cavalinhos. Oh, fofo. Depois de os fertilizar internamente nos óvulos que a fêmea passa para uma bolsa que o bicho tem, o macho tem, na ponta, na base da barriga, vamos dizer assim. Sim. O artigo onde eu tirei estas informações tem imensas fotografias e há algumas muito engraçadas porque há uma que se vê os dois cavalos de frente a frente, com as barrigas, digamos assim, encostadas, que é o momento em que a fêmea passa os óvulos para dentro do macho. O ritual de acasalamento inicia-se com a alteração dos padrões de cor em resposta aos estímulos de um dos parceiros. Depois entrelaçam as caudas, que é para eles não... para facilitar o encostanço das barrigas, e nadam em conjunto sem se separarem, enquanto o processo da passagem dos óvulos está a acontecer. Parece-me um processo romântico e até um momento poético. É, exatamente. Eles entrelaçam as caudas. Tão bonito. E não ficam quietinhos, não é? Andam ali com a... Sim, sim, sim. No entanto, apesar de sabermos algumas coisas sobre o assunto, faltam dados científicos sobre esta espécie. E aqui, em 1996, foi criado um projeto chamado Seahorse, que é cavalo marinho em inglês, com o propósito de aprofundar os conhecimentos sobre estes animais. E houve uma senhora, uma bióloga canadiana, chamada Janelle Curtis, que se envolveu muito com este projeto, no sentido de averiguar o estado da população das duas únicas espécies de cavalos marinhos existentes no Mediterrâneo e no Oceano Atlântico. Portanto, são, no Oceano Atlântico e no Mediterrâneo, só há duas espécies. As outras 35 estão espalhadas pelos outros lugares do planeta. Esta senhora começou por fazer uma viagem ao sul de Espanha. E, quando regressou, enfim, alguém lhe falou e ela resolveu passar por Olhão para confirmar a ocorrência destes peixes na Ria Formosa, até porque a viagem que ela tinha feito ao sul de Espanha não tinha dado um grande resultado. E, quando ela chegou ao Olhão e aí andou para lá a escarafunchar nas pradarias, rapidamente percebeu que tinha encontrado o local que lhe permitia dar uma resposta às falhas do conhecimento desta espécie. Ficou toda contente e, durante um período de dois anos, mergulhou na Ria, definindo uma grelha de estudo de 5.760 m², que é bastante, não é? Utilizando técnicas como a marcação de cavalos marinhos com tinta fluorescente para determinar a sua mobilidade. Ou seja, ela arranjou uma maneira de marcar os cavalos marinhos e como é que se marca um bicho tão pequenininho? Claro. Tinha que ser com uma tinta fluorescente, não é? Claro. Então, para determinar como é a sua mobilidade. Iam para cima e mesmo para baixo, ficavam ali. Exato. Ok. E então, esta senhora, esta bióloga canadiana, também colocou gaiolas para capturar e contar o número de juvenis produzidos por cada macho. Ou seja, quando o macho estava à luz, diga-me, quantas é que ele botava cá fora? Exato. Segundo os dados recolhidos, estima-se que a população de cavalos marinhos da Ria Formosa ronde os 2 milhões de animais, o que é bastante, uma densidade superior às maiores comunidades anteriormente descobertas na Austrália, na África do Sul e nas Filipinas. Estamos contentes por isso, já que somos os maiores. Sim, mas isto, eu não sei quando é que este arquivo foi escrito. Pode ser, pode ser. É que tem passado algum tempo. Então, quantos bichos é que o cavalo marinho macho põe cá fora? Uau. Cerca de 300. Eita. E neste artigo tem um pequeno vídeo em que se vê o cavalo marinho a dar à luz, digamos assim, não é? Sim, mas cagarem todos sobrevivem. As contrações, ele faz umas contrações e faz um género de umas esguichadelas, e em cada esguichadela vão saindo os peixinhos, completamente feitos, embora pequeninos, mas que se tornam imediatamente. Independente, independente, não dependem do pai, nem do pai, a mãe, sabe-se lá para onde é que andam. Claro, exato. Não dependem do pai para coisa em cima nenhuma. Então, nos últimos seis anos, os mais de 18 mil hectares de sapal, canais e ilhotas aqui da ria, protegidas pelo Oceano Atlântico por ilhas barreiras arnosas, como se sabe, tem funcionado como uma espécie de laboratório vivo, permitindo realizar os primeiros estudos sobre reprodução, sobrevivência, crescimento e movimento das tais duas únicas espécies de cavalos marinhos do Mediterrâneo e do Atlântico, tá? Então, só dizer aqui que a palavra sapal, o que é que é um sapal? Os canais toda a gente sabe o que é, ilhotas toda a gente sabe o que é, mas o que é o sapal? O sapal é aquela zona lamacenta que a gente vê quando... Pantanosa até. Pantanosa quando baixa a maré. Com algumas aulas. Porque a gente fala onde estão os caranguejos. Exato, sim. Os violinistas. Bora bem. Então, no entanto, apesar da abundância de animais, que são estes supostamente 2 milhões, há uma quebra muito significativa da população de ambas estas duas espécies, desde a descoberta que essa senhora, a bióloga, fez em 2001, 2002. Portanto, estes 2 milhões é de 2001, 2002. Pois é, já tem muito tempo. Nos últimos anos, e agora aqui a má notícia, nos últimos anos a população sofreu uma quebra de 85%. Ah, já estão diminuídos drasticamente. É muita coisa. É muita coisa. Portanto, apesar destes, dos sinais preocupantes, porque isto realmente é uma... é muito complicado, os cavalos marinhos parecem ter encontrado na Ria Formosa um santuário onde se encontra uma salva da maior ameaça à sua sobrevivência, ou seja, a captura para venda no mercado. Ah, sério. Sim. Aqui será, provavelmente, e foi durante algum tempo, como recordação. Secam os animais, não é? E aquilo fica tipo... Sim, sim, sim. E a pessoa leva para casa para ter lá... Tem perceção de encontrar... Sim, mas o problema é que também houve um tempo em que os animais eram apanhados para venda no mercado asiático. Os problemas dos mercados asiáticos é que consomem imensas coisas do reino animal, porque a medicina deles é muito baseada nessas coisas, não é? Tudo o que mexe deve ter lá um fim. E, portanto, os mercados asiáticos são responsáveis pela... não direi pela extinção, mas pela diminuição drástica de muitas espécies, nomeadamente, por exemplo, o chifre do reino assinante. Por exemplo. Só para falar. Sim. E, portanto, não há maneira de convencer aquelas pessoas, porque eu não estou a acusar, obviamente, ninguém, mas... Não, são culturas, são coisas... São culturas e, portanto, aquilo faz parte da medicina e era como aqui para a gente dizer assim, não senhora, não bebe chá de hortelã. Por exemplo, por exemplo, sim. Não faz sentido nenhum. Claro. Bom, então, o que é que acontece? Acontece que, todos os anos, mais de 50 toneladas de cavalos marinhos são capturadas no mundo de 50 toneladas. É muito. Então, o bichinho é tão pequenininho quanto... E enviadas para a aplicação na medicina tradicional oriental ou para a utilização ornamental, que é a tal coisa do... Eles secam e, quer dizer, o cavalo marinho tem o quê? 10 centímetros de altura, no máximo, tem mais, não é? Pelo menos estas espécies que há aqui, não é? Eu lembro-me quando, aqui há uns anos, quando foi a Expo 98 e inaugurou o aquário, aquele aquário lá em cima de Lisboa, eu lembro que num dos aquários estava um cavalo marinho que é realmente extraordinário porque ele tem imensas... Parece um anjo, tem umas coisas e ele lá metido numa das ervas e é impossível para ele. Claro. É uma camuflagem perfeita, não é? Esse bicho é uma coisa... Eu não sei como é que se chama, mas de facto é um bicho lindíssimo. Suponho que morreu há algum tempo. Claro. É muito difícil manter esses animais em cativeiro. Nós também não temos um período de vida muito longo. E, portanto, para além desta captura não ser permitida na Ria Formosa, felizmente, foi desenvolvido um projeto de criação de cavalos marinhos em cativeiro. Portanto, há aqui uma aquacultura, não de douradas, mas de cavalos marinhos. Eu não sei onde é que isto ocorre, não faço ideia nenhuma, onde é que é esta história, onde é que está instalada este projeto de criação de cavalos marinhos em cativeiro, que depois, evidentemente, são libertados na Ria, não é? De acordo com o responsável, com este projeto de criação de animais em cativeiro, ele diz que a criação em cativeiro é um elemento-chave para a conservação da espécie, pois permitirá diminuir a pressão sobre a recolha de cavalos marinhos no seu ambiente e servirá, caso necessário, como meio de repovoamento da espécie em locais onde foi outrora abundante. Portanto, esta é a informação. Algum processo deverá ainda ser feito, digo eu, com o camaleão, exemplo do que está a ser feito com o lince ibérico, que também já estava entre nós, praticamente, em cativeiro. Pois, acontece que há algumas espécies, eu não tenho informação nenhuma, não amo o campo, mas há realmente algumas espécies que são muito difíceis, se não impossíveis, de reproduzirem em cativeiro. Claro. Uma delas, muito fácil, e que nós vamos ao supermercado e vemos todos os dias, é o salmão. Claro, sim, sim, sim. E as espécies marinhos, os peixes, uma espécie marinha, o cavalomarinho também é um peixe, não é? Claro, sim, sim. Mas a maior parte dos peixes, do peixe que nós compramos aí nos supermercados, muitas vezes o mesmo peixe está, digamos, do mar e da aquacultura, evidentemente. É claro que o sabor não é o mesmo. Mas, não é a mesma coisa, mas... No caso do salmão, o que é desagradável é que aquela cor coral que o salmão natural tem, nos... Na produção. Na reprodução, aquilo é um corante. Sim, portanto. Enfim, adiante. Mas é assim que é que tem. Agora, no caso dos camaleões, não faço a menor ideia se é possível reproduzir camaleões em cativeiro. O lince-bérico também não era fácil, arranjou-se um determinado espaço-campo com as condições ideais e eles... Pois, pois, exatamente. Agora, eu não lembro sobre isso. Sim, palpitos que nós estamos a dar. É, palpitos que nós estamos a dar. Nós somos biólogos. Mas já me aconteceu, já me aconteceu várias vezes ir no passadiço a caminho da praia e ver um grupo de pessoas... Fui a ver... E outro dia, acho que já disse isto aqui, outro dia estava a correr no passadiço na Manta Rota e... no passadiço. Sim. E eu olho de repente, à minha frente, veio um camaleão a atravessar a rua. Ah, pois é. E não tinha o semáforo para o vidrinho parar. Lá é ele, vagarinho, atravessava um outro para o outro e eu peguei nele, assim para o rabito e tal. E tem árvores logo ali, não é? Sim, sim. Lá o pus num tronquinho e tal. Via estar cordareia no momento. Estava cordareia no momento, ele, se calhar, provavelmente. Pois, eles mudam... Olha, é como os cavalos marinhos, não é imensas... Eu não sei... Há 37 espécies de cavalos marinhos, eu não sei quantas espécies há de camaleão, mas também há um monte deles. E de todos os tamanhos e efetivos, não é? E estão espalhados por todo o mundo também. Este aqui, que nós temos aqui, não faço ideia de que subespécie é, mas, enfim, nem sei sequer se estão a fazer algum esforço no sentido de fazer a criação artificial de cativeiro. Nesse sentido, sim, que há tentativas para preservar a espécie e pronto, agora se há esse processo de cativeiro, não faço ideia. Mas eu posso ir à procura de tentar explorar isso na internet. Provavelmente voltaremos de novo ao camaleão. Se a gente se chama encontrar alguma coisa do camaleão, pronto. Voltaremos. Vitorino, que bom, que bom, que bom, que bom. Damos então por concluído esta nossa conversa. Mais uma conversa sobre coisas marítimas. É mesmo, é mesmo. E até para a semana. E para a semana. Cá estaremos. Para a semana vamos falar de outra coisa completamente diferente. Pronto, mas até lá. Ok. Então vá. Vamos deixar muito suspense. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada. Rádio Gelão, Tavira. Para o mundo, através da emissão online, em radiogelão.com. Onda do Algarve. Onda do Algarve.